Galera, aqui quem fala é Cléar dos Santos E aí vai mais um vídeo meu pra vocês, né? Parecia um sonho A gente fica juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembro De tudo que vivemos Nas tardes de domingo Da mágica no olhar Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvi meu coração pedido Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Andar Ficar sem você Andar No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Tu, eu, eu te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá 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 Não dá